Hoje eu não vou fazer um falo aí pessoal com muita boa vontade que eu já tô com raiva, sério, eu já tô com raiva Porque, voltando aqui de novo com uns jogos que irritam E dessa vez vamos com GoFind Over It With Alva, mais alguma coisa, vamos lá Solta a vinheta Eduardo 04, sempre filho de vocês, quer cultura pop e coisas engraçadas? Esse é o lugar Deixa o seu like e me segue no Instagram Ai, vamos lá, ó, tá aqui o começo Deixa eu botar aqui os fones da Polishop primeiro, né Uh! Uh! Tá bem, né Ó, o som aqui Vamos lá, gente, já se inscreve no canal, ativa as notificações Porque, viu, agora eu vou deixar o conteúdo mais genérico mesmo Mais concentrado só numa parte de coisa, por exemplo, principalmente cultura pop Porque eu percebi que é mais fácil Então, gameplays assim, jogos desse jeito, é só de vez em quando, tá? Então, fiquem ligados Tá, beleza, tô com uma bolinha aqui Tá bom, vamos lá, vai Eu já joguei esse jogo uma vez, uma vez, nem lembro direito quanto tempo foi Mas o daquele do martelinho, daquele cara no caldeiro, no martelo Esse eu não joguei Tá, beleza, então Tá aqui a bolinha Eita Tá bom Ah, tem que esperar quando ela ficar branca Aí solta Opa, consegui Calma Tá bom, para de falar, para de falar Não tô te ouvindo Não liga para o que você tá falando Ai, nossa, já tô vendo aqui que vai Calma Isso, fica aí Isso, beleza Agora eu tenho que dar uma bimbada para cá e Tá lá Beleza Um pouco para cá Aqui, uma bimbada Isso Beleza Agora mais uma para cá Não 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 Meu Deus Ah tá, pelo que eu percebi Vai perdendo a força quando ela vai pulando Ela voltou de volta para o começo Parabéns Caraca, o vídeo mal começou e já tô irritado Já Não 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 Isso Vai Fica parado agora Uh Agora Tá, acho que já tá acabando Tá, isso foi pro povo Quase Pronto Isso, fica aí Isso Isso Linha Beleza Parou 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 Agora Deixa eu ver Acho que eu tenho que Nossa, será que vou ter que fazer isso mesmo? Ai 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 Nossa, eu não acredito que eu consiga Agora vai, calma Com calma Com calma Isso Beleza Ah, não quero saber Não quero saber Não quero saber Que aí eu falei Tá, tá, tá Não, não quero saber não Não, não Chega, cala um pouco Vai, vai, vai Vai Não Agora Só uma pimbadinha Não foi E dá uma Calma Calma Tá, pera aí Agora Eu acho que Não sei Isso Vem pra cá Isso, cara Tá Cuidado Isso, calma Não Não Não, não Calma E o jogador está em perigo constantemente de cair e de perder tudo. Com tanta força. Que isso. Pronto. Calma. Ai doeu, 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 ai doeu. Depois que você pega um pouco a manha, tipo, ficar quicando a bola para os lados nos negócios, ai acho que você consegue ter mais controle, você não fica tão desesperado assim. Quer dizer, foi o que eu entendi, né? Deve ser isso. Ai, nossa! Leandão, o coração aqui deu uma palpitada aqui. Não, não para, não para, não para, não fica quieto, ficou, beleza, ok, vai, vai, vem pra cá, isso, pronto, calma, agora, eu tenho que ir pra cá, ai, nossa, mas vamos lá, a gente é otimista, vamos lá, vamos mais um pouquinho, vamos fazer uma pré, vai. Tô aqui na escada de normal, pera, deixa eu só aqui, ó, pra jogar assim agora, ó, com estilo, eu tava lá em cima e agora eu não consigo subir a escola, Oi, eu sou o Boninho de Golf, eu vou ficar caindo até amanhã, hehehe, vou botar essa p*** lá em cima, desculpa o palavrão, é, boa cruzada no sódio, Não, 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 eita, agora é o inferno de botar isso aqui lá em cima Por que? Por que eu estou jogando isso? Por que? Eu podia estar jogando, sei lá, Minecraft. Podia estar jogando o Carbo Space Program, podia estar voando aí pro Fight Simulator, mas não, tô aqui com essa bolinha que não sabe, que não sabe subir pra cima. Pronto, cheguei aqui, agora é a parte de trancar o tóbulo. Beleza, pronto, cheguei na raquete, agora eu não vou dar uma aí, isso, isso, agora ficou mais fácil. Beleza, nossa, eu cheguei no pônei, velho, mais longe que eu já cheguei até agora nesse jogo e voltei de novo pra raquete. Vê também se minha bateria do meu celular tá acabando aí, ferrou. Para na crina do cavalo, nossa senhora, quase quebrou o coração. Nossa, a parte difícil já era a escada lá, agora isso aqui tá só o osso. Fora! Obrigado aí pelo... se inscreve aí no canal, valeu, e aí se você assistiu até aqui, você conseguiu, né, não ficou com pena de mim ou tô com raiva do jogo, talvez alguma coisa. Por que eu tô encerrando vídeo desse jeito? Tchau! Pronto, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri